Música Mixtape revelação Nho desabafo Nho cotidiano Essa fala de amor De dor E de saudade Cusas que em sa mesa E cusas que em sa gente fala Nho cotidiano Minda vivo só com o nosso dia Logi nho terra, nho povo, longe nho alazinha Se vinha logo, nho queen Amém sempre um boquim Estã na diáspora, tá roada Mãe traz eu com mim Nho cotidiano, minda vivo e só com o nosso dia Logi nho terra, nho povo, longe nho alazinha Se vinha logo, nho queen Amém sempre um boquim Estã na diáspora, tá roada Mãe traz eu com mim Vim traz eu com mim Vim traz eu com mim Estã na diáspora, tá roada Mãe traz eu com mim Vim traz eu com mim Estã na diáspora, tá roada Mãe traz eu com mim Estã na diáspora, tá roada Mãe traz eu com mim Nho cotidiano, tá vivo, longe nho terra, nho mama Tudo o dia, tá acelado, comer o cu de cana Vejo uma maneira de viver, que a banca morre de fome Não chega assim, tá sobrevive Para depois ser homem Tudo o dia, tá cãtica distante de nho mama Se coração sem vida, parta bem sem vida Lágua, que lhes ama que foi pouco Ué, que dia de rama Canta mesmo e ansiço, nunca pode fazer nada A não ser aquele abraço de filho pra mama Que te explico muito e coisa que boca que fala Se meu silêncio tem barulho Que te sei do nada Bem bem na pétula do fundo da luta sei do nada Minha cotidiana, minha tema, eu adoro amor Saudade, saudade de que a desconvivência De que o povo humilde Saudade de minha infância, e de onde vive Ok, saudade, é teu, gostei no meradu Agora eu sei de que espiteu Cruzas terra a terra Bom filhoso e para amanhã, com tirinho e café Que ele cachupa refogado Com o ovos pelado Depois para o nuço e baixinha bombo ou fichão Ainda tem massa ou pisão, tem massa milho Tem lorão Que esse peixe bem fritado, ontem bom caldo Também que a pôde esqueça e flacos com o mel Saudade de que as bebida, de que ele grogo fede Depois godo papanha, bom caldo Minha cotidiana, eu vim da vigo e só com nossa gia É hoje minha terra, minha povo, longe minha erazinha Se vinha logo, minha queen, a minha sempre um boquil Está na diáspora, tá rara, mandas eu com mim Minha cotidiana, eu vim da vigo e só com nossa gia É hoje minha terra, minha povo, longe minha erazinha Se vinha logo, minha queen, a minha sempre um boquil Está na diáspora, tá rara, mandas eu com mim Se vinha logo, minha queen, a minha sempre um boquil A minha sempre um boquil Na diáspora, tá rara, mandas eu com mim Se vinha logo, minha queen Cabo verde é cá das ilhas, é das grandes maravilhas Deixado na mediágua, representa o oceano É que por sigo tenho orgulho, dizer Cabo Verdeano Pra mostrar a todo mundo, minha bandeira levantada Dou orgulho, esse é o seu filho Cabo Verdeano puro Na diáspora, tá rara, manda eu pito Pra sempre um boquil Na diáspora, tá rara, manda eu pito Sempre um boquil Se vinha logo, minha queen, a minha sempre um boquil Na diáspora, tá rara, mas sempre um boquil Tá rara Tá rara, tá rara Deixa que sol für meu número